Olhando a sinônima, você sabe dizer quem é quem? Eu digo, eu não sei. E aqui eu acho que não tem ninguém que saiba, não sei que seja assim. Se vê na roça. Na minha propriedade, é porque eu planto a coroinha, ou a amarelinha. Eu olhei e falei, eu sei que é amarelinha. Mas se eu levar a amarelinha daqui, levar lá para a balinha, por exemplo, perguntar lá... Vai outra coisa, aqui é outra coisa. E nós não conhecemos a amarelinha, entendeu? Tem muito dessa sinônima, dessa mistura de nomes. Mas, vai todos de uma região para outra, a gente não conhece a amarelinha. São raras, a não ser aquela que você... Vamos aqui no centro da Ponte Redonda, que está passando a capacitação para agricultores, 23 agricultores, os três distritos de Caxias estão passando por capacitação. Pois é, tem gente, né? A cintena vem ligada, pois é. É mais híbrido. Eu digo, porque tem uma senhora que eu conheço, eu não morei de onça. Essa é o meu crescimento, você pode fazer, lá para a minha região, lá. Tanto que você queria plantar, a manaíra, é desagrosa. A manjoca fará demais, você diz, eu tenho uma capônia de manjoca grande ali. Mas, no jeito que você bota lá, você está com gata só para, só se ar, fica com a doença. Não dá, não dá, não dá. É que a manueja foi um cara que fez aquela. É tipo uma musculatura, mas eu vou ter esperado. É! É. Não fatura aí! É. 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 Não tem nada. É. Não tem defécit. Ele não confirma que tem defécit. Certo. Alguma dúvida com relação ao subalbamento? Pode tudo. Não. Não. Não tem defécit. Então, confirma que tem defécit. Alguma dúvida com relação ao subalbamento? Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não.